E se eu te pego essa noite pra te aproveitar, eu juro que o céu eu vou te levar Para de me olhar e vem aqui me dar um beijo Só pra provar que a gente já se enrolou Eu quero só nós dois, quero só nós dois Se for brincadeira, sei que eu quero brincar a noite toda com você É só pensar comigo que você não vai se arrepender Já que você já me deu a mão Nós vamos conversar e eu vou te contar E se eu te pego essa noite pra te aproveitar, eu juro que o céu eu vou te levar Eu sei como meu pai, eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Eu sei como meu pai, eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Eu sei que tudo, tudo, tudo pode acontecer Mas essa noite eu vou dançar com você Não deixo pra depois, quero só nós dois E você já passou por mim cinquanta vezes e seu cheiro ficou pelo ar Se a gente se esbarrar, não vou me controlar Já que você já me deu a mão Nós vamos conversar e eu vou te contar E se eu te pego essa noite pra te aproveitar, eu juro que o céu eu vou te levar Dançarei com o meu pai, eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Dançarei com o meu pai, eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Tudo vai dar certo Quando eu te encontrar O meu desejo É você Para de me olhar e venha aqui me dar um beijo Para de me olhar e venha aqui me dar um beijo No céu eu te lembro Sou eu e você Dançarei com o meu pai Eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Dançarei com o meu pai, eu a madrugada até a noite virar dia Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Que quando amanhecer eu não serei mais seu Eu tenho o que dizer que quando amanhecer eu não serei mais seu Eu sei, tive que crescer, viver, ouvir Pra poder te falar Que o melhor da vida eu aprendi com você E não vou mais te deixar pra trás Minha escolha certa é você E eu já sei e voltarei, voltarei Deixa a porta aberta Minha escolha certa é você E eu já sei e voltarei, voltarei Só me desculpe se eu te magoei E quando eu fui embora sem você Eu não pensei em era mulher que já falei Só me perdoe, dá uma chance pra eu voltar O seu carinho é o melhor de todos E eu não me importo se estiver com outros Só quero poder te rever Só quero poder te dizer Que o melhor da vida eu aprendi com você E eu não vou mais te deixar pra trás Minha escolha certa é você E eu já sei e voltarei, voltarei Deixa a porta aberta Minha escolha certa é você E eu já sei e voltarei, voltarei Viz no rã Escute aí mas vai, preste atenção Eu vim aqui só pra pedir O seu perdão Perdão por eu ter brigado sem razão Perdão por eu não ter mostrado minha paixão Mas eu vivo falando pedindo pra sempre falar Que as brigas não eram pra acabar com o nosso amor E já se intensificou E hoje te digo que tudo já passou Juntos a gente ficou É só olhar pra frente e viver como a gente falou Mas se perdoe, não deixe isso em vão Eu vim aqui em nome do meu coração Minha escolha certa é você E eu já sei, voltarei, voltarei Fecha a porta aberta Minha escolha certa é você E eu já sei, voltarei, voltarei Eu já sei o que agir, o que é o que é o que é Eu já sei, voltarei, voltarei Eu já sei, voltarei, voltarei Eu já sei, voltarei, voltarei Fecha a porta aberta Descobri, não vivo sem você Há duas portas que eu voltarei Visto aqui do alto não parece assim tão real Tudo que cismamos ser normal e tão natural Velhos ratos, tanques, sugas de outra dimensão Mas que nunca mudar Alzar com o que falhou Difícil, acredita que um dia passou Então mais que rei, que tipo eu devo ser? Será que eu sou algum? Não faz sentido nenhum Estar acordado e ver O sonho lindo adormecer Subir o brilho no olhar De quem eu não posso ir atrás pra voar Já amanheceu Acordou e os pés do chão voltou Vá correr atrás daquilo Tudo que lhe faltou Deixe pra amanhã ou depois Sentir o calor do sol Calor do sol Mas que nunca mudar Alzar com o que falhou Difícil, acredita que um dia passou Então mais que rei, que tipo eu devo ser? Será que eu sou algum? Não faz sentido nenhum Estar acordado e ver O sonho lindo adormecer Subir o brilho no olhar De quem eu não posso ir atrás pra voar Não vou lugar entre fantasie Lanças afiadas em sua direção Espadas não vão me faltar Para enxergar Então mais que rei, que tipo eu devo ser? Será que eu sou algum? Não faz sentido nenhum Estar acordado e ver O sonho lindo adormecer Subir o brilho no olhar De quem eu não posso ir atrás pra voar Até quando o amor vai afastar Esse caminho que eu quero trilhar Acho que você não quer mais voltar E eu insisto em não enxergar Preciso me convencer Que não tenho mais você Não quero te abraçar sem mim Não quero te abraçar sem mim A gente tem muito pra viver Não temos mais nenhum segredo Não temos mais nenhum segredo Acaba com a dor de uma vez Não quero te abraçar sem medo A gente tem muito pra viver Não temos mais nenhum segredo Acaba com a dor de uma vez Acaba com a dor de uma vez Até quando o amor vai afastar Esse caminho que eu quero trilhar Acho que você não quer mais voltar E eu insisto em não enxergar Preciso me convencer Preciso me convencer A gente tem muito pra viver A gente tem muito pra viver Não temos mais nenhum segredo Acaba com a dor de uma vez Acaba com a dor de uma vez Acaba com a dor de uma vez Eu não sei Que não Tenho mais você Ou não Se o meu destino Se o meu destino Pode parecer Que o meu castigo É o fim É o fim Não quero te abraçar sem mim Não quero te abraçar sem eu A gente tem muito pra viver Não temos mais nenhum segredo Não temos mais nenhum segredo Acaba com a última vez Eu quero te abraçar sem medo A gente tem muito pra viver Não temos mais nenhum segredo Acaba com a última vez E talvez eu me enxergue Alba te ouvir minha voz Não consigo mais Não consigo mais Eu sou o que eu penso E o que vou fazer Tantas decisões Tantos os caminhos a tomar Como chegar? E assim que o sol Fora se brilhar E os olhos levantar A vontade de viver Para poder e querer E assim chegar aos céus E ver o que conquistei Com as minhas provas não E não mais voltar atrás E em momentos não mais Afim de me questionar Sobre o que fazer Como você E dizer E dizer E entender E agora Eu consigo ver Não vou desistir Não vou desistir E ver o que conquistei Com as minhas próprias mãos E não mais voltar atrás Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir E a vida Eu consigo ver Não vou desistir E a vida Não vou desistir Para poder e querer E assim chegar aos céus E ver o que conquistei Com as minhas próprias mãos Se não mais voltar atrás Voltar atrás Não mais voltar